Nos Estados Unidos agora virou moda pessoal, tem muito americano pegando um avião indo para a Turquia porque lá tem que estar mais barato, desgastando todos os dentes para colocar coroas. E apesar dos dentes ficarem mega brancos e ótimos para a galera gravar vídeo no TikTok e postar foto no Instagram, quem fez esse tipo de tratamento geralmente começa a sentir uma dor de dente insana depois de alguns meses. E daí em muitos casos só o tratamento de canal em todos esses dentes que estão doendo para resolver o problema. E aqui nesse vídeo eu vou te explicar porque que isso acontece com a diferença das coroas dentais que os americanos estão fazendo para as lentes de contato nos dentes. Então vem junto comigo, se você fosse dentista e recebesse um paciente nessas condições, o que você faria? Um, você colocaria aparelho nos dentes dessa pessoa e depois faria um clareamento dental depois que o aparelho fosse retirado. Dois, você arrancaria todos os dentes e colocaria uma dentadura. Ou três, você desgastaria todos os dentes para colocar as coroas que eu acabei de te mostrar. E de todas essas opções que eu te mostrei, a melhor claro é a um, apesar de demorar mais um pouquinho, o aparelho com clareamento é sim uma opção show de bola e a três, na minha opinião, é a pior de todas. E adivinha qual a opção que a pessoa da foto aí que eu te mostrei tomou? Sim, ela escolheu a opção número três. Ela desgastou todos os dentes e colocou coroas. E no relato dela, ela disse que depois de oito meses, várias coroas já tinham quebrado e ela precisou de tratamento de canal, pasmem, em 14 dentes. Então por isso que eu considero esse tipo de tratamento pior do que arrancar todos os dentes e colocar uma dentadura. Porque se a pessoa pega e arranca todos os dentes, pelo menos dor ela não vai sentir mais. E essa dor, no tratamento com coroas, ela acontece, pessoal, porque o desgaste das coroas é muito agressivo e só o desgaste por si só já pode deixar a polpa do dente inflamada. E sem falar que esse desgaste vai deixar só uma camada muito fina de dente ali sobre a polpa. E daí os estímulos presentes na boca da pessoa que fez esse desgaste vão chegar de forma muito mais fácil na polpa do dente. Daí a pessoa começa a sentir dor e sensibilidade por qualquer coisa. Inclusive quando ela toma um café quente. Ah, mas isso aí quer dizer que toda coroa dental é ruim e elas nunca devem ser feitas? E não, galera, porque as coroas dentais elas têm sim a sua indicação. Por exemplo, em caso de uma fratura no dente muito grande, a pessoa foi lá e quebrou metade do dente. O dentista pode sim estar fazendo desgaste nesse dente e fazer uma coroa dental. Porque em situações de fraturas muito extensas, a resina composta, aquela massinha branca que o dentista coloca no dente, ela não costuma prender muito bem e durar por muito tempo. Então as coroas dentais, nesse caso, elas estão sim indicadas. Mas esse tipo de loucura que a gente vê na internet é complicado, pessoal. Porque a pessoa, ela simplesmente quer deixar os dentes mais brancos. E daí ela vai lá e desgasta todos esses dentes pra colocar coroas. Eles têm vários outros tratamentos que trazem um resultado muito melhor, duradouro, sem que esse desgaste seja necessário. E um desses tratamentos é o clareamento dental, que é considerado um tratamento caro por muita gente aqui na internet. Mas eu acho engraçado que daí, quando é pra desgastar todos os dentes e gastar uma fortuna pra colocar coroa, ninguém fala nada, ninguém diz que isso é caro. Então fica aqui a principal dica desse vídeo. Se tu quer clarear os dentes, faça um clareamento dental. Não sai fazendo esse desgaste insano aí, igual o MC Kevinho fez, que todo mundo ficou louco quando viu essa foto dele aí no Instagram. E além de tudo que eu já assisti nesse vídeo aqui, um outro problema das coroas dentais é que tem muita gente confundindo elas com as lentes de contato nos dentes. E pessoal, as lentes de contato dental, elas são bem diferentes do que as coroas. Porque as lentes, elas estão indicadas pra gente corrigir ali pequenas alterações no sorriso, ao mesmo tempo que a gente deixa uma estética legal. E o desgaste para a instalação das lentes de contato, ele é mínimo. Ele é muito menor do que o desgaste necessário pra instalação das coroas. E essa, inclusive, é uma das principais vantagens do tratamento com lente de contato. Então, quando o paciente, ele chega nessa condição aqui, e tipo, ele vai pra fazer um tratamento com coroa, a gente tem que fazer um desgaste muito grande nos dentes e coroas muito grossas pra, tipo, arrumar posicionamento dos dentes e fechar espaços que às vezes são bastante grandes. E as lentes de contato não estariam indicadas nem um pouco pra resolver um caso como esse, tá? Então, por favor, não confunda coroa com lente de contato, tá? Esses dois procedimentos são totalmente diferentes. Então, se você conhece alguém que tá com os dentes assim, ou você está com os dentes assim, não caia no conto do vigário. Nem sempre o tratamento mais rápido que vai trazer um resultado imediato é o melhor. Por exemplo, nesse caso aqui, quem sabe, um aparelho que vai ficar em boca uns dois, três anos, beleza, show de bola. Depois, tira o aparelho, faz um clareamento. Se for necessário, alguma restauração pra deixar os dentes ali mais estéticos, sorriso mais alinhado, tudo mais. Beleza, show de bola, faça isso. Só que não saia fazendo um desgaste, tipo assim, desenfriado nos dentes, porque como a gente já viu nesse vídeo aqui, isso aí vai te trazer um problema insano. Mas então, pessoal, esse era o bate-papo que eu queria ter com vocês aqui hoje. Fujam das coroas, tá? Não saia desgastando os dentes aleatoriamente. E caso vocês queiram saber mais sobre o tratamento com lente de contato dental, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre o caso da Gabriela Pugliese, que fez o lente de contato de outro mundo, tá? Pra você ver como que ficaram os dentes dela, é só você clicar aqui. Então, muito obrigado por acompanhar. Qualquer dúvida que tu tiver, é só deixar nos comentários. E eu te espero na próxima. Até mais e tchau, tchau.